E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo passado de Game Deck, a gente descobriu o caso do garoto que tinha entrado dentro do jogo, ficou preso, queria pegar umas putas e ficou preso no jogo. E o amigo dele, covarde, largou ele lá dentro. Vamos continuar aqui. A gente entrou dentro do jogo que ele ficou preso, que é o Twisters, alguma coisa, né? Ah, 55... É esse aqui. Vambora. Vamos voltar ao nosso save aqui. Vamos continuar de onde a gente parou. Galera, lembrando, eu tô resfriado, eu vou dar uns espirros e é isso aí, mano. E eu tô postando uns episódios disso aqui todo dia às 4 da tarde. Fica ligado aí. Aí, chegamos aqui. Bom, descubra o que Fredo procurava quando entrava em Twisted e Perverted. Vamos ler isso aqui, regras do jogo. Vamos lá, vamos fazer download da regra do jogo. Ok. Aham. Ah, eu baixei as regras do jogo, e aí? Tá, dedução... Não, peraí, mano. Podex. Organização... Não. Eu queria saber... Ah, eu baixei as regras do jogo. E aí? Fake não apareceu pra mim em lugar nenhum. Tá, vamos falar com esse cara aqui que falou com a gente no vídeo passado. Bob Zappa. Você parece a única pessoa normal nesse todo circo. Aham. Ok. Beleza. Você parece a única pessoa normal nesse circo. E eu tenho um problema de... Sensitivo? O que é? Muito sensitivo. Ele tá procurando a esposa dele. Aham. Vamos ouvir ele, vai. Diga mais. Conte-me mais. Aham. É desse jeito. Eu tava parado aqui nessa rua por uma hora, e eu não consigo achar ronda em nenhum lugar nenhum. Ao mesmo tempo, eu sinto que ela tá me traindo. Puta merda. Ah, vamos lá. Fala logo o que você quer. Vamos logo. Eu sou um game deck, eu preciso de informação sobre sua esposa. E não o que você teve no café da manhã. Nossa, que bruto personagem, né? Game deck. Beleza, ele tá com sorte. Aham. Nick. Qual nick ela usava? Horn alguma coisa. Beleza. Horn é safadinho. Beleza. Vamos aceitar ajudar esse cara. Vai, agree. Pronto. Vou procurar ela. Sobre ele. Quem é você, de qualquer forma? Nossa. Ok, loser. Tá bom. O que eu deveria dizer? O que eu deveria ser? Minha esposa tá por aí. Beleza. Vamos confortar o idiota, vai. Você não é um idiota não, maluco. Confortar. Aham. Eu recebi uma dica do Anonymous que ela tava saindo. Fazer umas coisas estranhas, blá, blá, blá. Hum. É um nível... Ela tá num nível exclusivo, aparentemente. Ele guardou todas as economias no jogo. Nessa soldou a migomorra. Nossa, mano. Economias? Custou tanto assim pra entrar aqui? É muito caro. Eu não consegui chegar aqui logo porque eu sou um perdedor. Caramba, mano. Que cara loser. Ele queria dinheiro, blá, blá, blá. Ok, vamos ouvir ele. Meu. Ok, mano. Chega. Você é um loser, cara. Investigação. Sobre a esposa. Skin que ela tá usando. Meu Deus. Ele não sabe o avatar da mulher dele. Puta merda. Puta merda. Preferências dela. Olha só as preferências da esposa dele. Proposta dele. Proposta dele. Ok Ele vai me ensinar a Abrir uma brecha no sistema Bom, tem duas mulheres aqui Mia e Maya, quem são essas mulheres aqui? Fundo Ok Tá Quem são essas mulheres aqui, Mia e Maya? Ok, enough bullshitting around Ahn Que clã você tá falando? Ahn E Ronclan? Código de Cavaleiros? Plan Ron? WTF? Beleza Já se perguntou aonde há o poder maior que muda tudo? Se a realidade é real, como nós podemos ver, você sabe Realidade não... Não tem a... Hum, beleza Beleza, basicamente isso aqui pode... A gente pode tá falando com um cara e a gente não sabe É claro Ok Como um humano inteligente, em algum momento da vida você vai procurar por algo inteligente Ahn Tá, beleza Ahn Como elas acabaram no clã? Plan Ron só aceita pessoas proeminentes, nada mais, nada menos Vamos investigar aqui Ahn Fredo Ahn Tô procurando por um garoto chamado Fredo Que tava agindo estranho com o amigo dele Eu não sei o que eles estavam procurando Mas eles provavelmente tinham skin stop de linha O amigo dele tava muito... tava um pouquinho com medo Sabe algo sobre eles? Hum, aquele cara Ahn Elas sabem Talvez saibamos, talvez não Quem é você? Cara, elas... Tá que pariu Eu vou falar a verdade Eu sou um game deck Vou conduzir uma investigação Sou um game deck Ele fez algo errado Ele fez algo errado E o pai dele tá procurando por ele Problema de família Pobre, coitado O que você acha, Maya? Devemos ajudá-lo? O tanto que o senhor game deck não se esqueça Que fizemos um favor a ele Vamos aceitar, vai É claro Isso se chama profissionalismo Eu sempre pago minhas dívidas Vambora Tudo bem, lá vai Dois garotos estavam Por aqui Tuga e Bey Ok A primeira Hum, beleza Os garotos foram pra algum lugar por aqui Ok, mano Elas me deram uma informaçãozinha Vamos perguntar sobre a esposa desse cara Bob Sapa Tô procurando por uma mulher Todo mundo conhece Conhece ela aqui Eles chamando de Horny Horny Ah, mano Ih, então Aonde ela fica? Pera A gente precisa de um talento Container É esse aqui Vamos pegar esse aqui Vamos pegar esse talento aqui Pra poder falar com elas Onde é que ela fica? Ah, beleza Utilizamos o talento aqui Ela é uma psicopata Duvido que você vai querer ficar com ela Ela costuma ficar nos becos Com ché de gás Ok Vou flertar com ela Ah, beleza Caguei pro flerte Vambora Bom É isso O que é esse Tuga Bey? Ah, a gente já conseguiu Qual que é o apelido do Fredo No jogo, né? A gente não sabe Será que é isso? Será que é esse o apelido dele? Vamos deduzir Tuga Tuga Bey Você se lembra Se esse Tuga O que Tuga Bey Tava fazendo da última vez Que você viu ele Nós vimos ele Saindo Ah, pode crer Ele pegou uma menina aleatória Nós não sabemos O que ele viu nela Eles estavam procurando um lugar Pra fazer o que você sabe Você sabe o que Ok, mano O interesse do clã No garoto Seu clã notaria alguém Usando uma skin muito cara É claro Mas dinheiro não é tudo O clã não apenas pega Ah Beleza O que sua organização oferece Pra essas almas perdidas Na verdade Docinho Caramba Vamos pegar Vamos perguntar a verdade Que verdade Sobre realidade Sobre vida Sobre todas as coisas importantes Sobre o senso de existência Sobre o fato de que nada É o que parece Sobre deuses Sobre o fato de que a vida É mais do que um jogo Dormir, cagar e comprar Ok, mano Perguntar sobre elas Elas não falam mais nada Perguntar sobre o líder do clã Como é que eu faço Pra me encontrar Com o líder do clã A gente tá liberando Os diálogos aqui, mano Eu tô procurando Pelo líder do clã Você sabe onde eu posso encontrá-lo? Ela Seu misógino Caramba, mano Beleza Então o clã O líder do clã É uma mulher Maia Você se esqueceu A primeira regra do cã Ah, que se foda O que você quer saber? Beleza Ela vai falar pra gente Beleza A chefa Recruta quem ela quiser O que você tem a oferecer? Bom Serviço, né? Eu sou um game deck Business Eu não quero me juntar A sua organização Eu tenho alguns trabalhos Com o seu chefe Ah, beleza Eu vou ameaçar Sleeves Quero me encontrar com o chefe Seus idiotas Não sabem com quem Vocês estão lidando Vocês vão se arrepender Pela tolice Quando eu encontrar ela Hum Ir pro Beco do Sul Ok Beleza A chefe fica lá Na rua Beleza Obrigado Tchau Nossa Pegamos todas as informações Possíveis aqui Tá O Fredo Se encontrou com uma mulher No lugar No lugar Beleza É O Fredo Pode ter usado O nome dele E jogado com uma skin Que Em aparência dele Caramba Tem tantas pistas Agora que a gente liberou Aqui, mano Quem é o líder do clã? O líder do clã É uma mulher Beleza Beleza A gente liberou Várias pistas Aqui E aí Bob Zappa O dono do carro Tá aqui Carro vermelho Beleza Tem várias pessoas Pra gente conversar Aqui, galera Pra cá Provavelmente Não dá pra passar Tá Não vou vir pra cá Agora não Vamos falar com o Bob Zappa Primeiro a gente tem que Resolver o problema Do Bob Zappa Vou falar com ele Ele tá nervosão, mano Eu vou ser profissional Uma investigação Precisa de tempo E inteligência Ok Sobre ele Trabalho Ah, ele faz jogos Mas ele nunca joga Nunca joga jogos Desse tipo Beleza Tá A gente não tem nada Sobre a esposa dele ainda Tá Trapaceiro Eu não vou pegar Talvez eu não pegue Trapaceiro, não Talvez eu pegue Isso aqui Mind Influencer Vox Pop Talvez eu pegue Isso aqui Pra cá Venha pra cá Tá, beleza Quem é esse cara aqui? Kenzo Eu vou te perguntar Uma pergunta Beleza Antes que você responde Ok Vai fazer uma pergunta Pra eu pensar com cuidado No que eu vou responder Você é um troll? Eu vou dizer Low City Low City Eu sou um cara De Low City Que nem você Caralho Fiz uma amizade Com ele Caralho Fiz uma amizade Com ele Vou perguntar Sobre a esposa Do cara Preciso encontrar A esposa De um cara Beleza Hum Falar do Nick Da mulher Chamou ela De Horny O Nick O Nick dela É Horny Ah Ele já viu ela Algumas vezes No norte Da entrada Do metrô Ok Mano Deixa eu perguntar Sobre o garoto Procurando por um garoto Chamado Tuga E Pei Ouviu esse nome? Tuga Sim Eu ouvi alguma coisa Aparentemente Ele queria um lugar Reservado Pra ficar com a Garota dele Tem um beco aqui Um beco sem fim Onde coisas estranhas Acontecem Caramba Mano Investigação Procurando um garoto Você pode me ajudar Ah Já falei sobre o garoto Outras perguntas Sobre ele Quem é você Em geral Então você sabe Quem eu sou Ah Esse cara É tipo aquele cara Da rua Tipo perigo Que ele vê tudo Sabe tudo Beleza Beleza Ele tá falando Sobre uma partida Ah E diálogo Merda Perguntar sobre os trolls Perguntar sobre a carreira Ah Ele era um jogador De esportes Aparentemente Poderia usar Poderia ter como parceiro Venha juntar forças Comigo Se você será Último na minha Investigação Eu te pago Eu pago Minhas dívidas Ok Ah Ele vai vir comigo Mano Que foda Mano Ele vai vir comigo Beleza A gente arranjou Com o pênel Lata de lixo Vamos procurar Tem uma mina Vamos dar uma olhada Nossa Vamos detonar ela What the fuck A gente se matou Mano A gente se matou Yeah Beleza A gente se matou Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente explodiu a mina Mina Beleza Caramba Que idiotice Nossa A gente não devia ter detonado Isso nunca Hum A poça de sangue Pode ser a do Fredo Vamos olhar de perto Marca de pisão Marca de casco Mas não tem animais aqui Talvez sejam trolls Vamos sentir o gosto Nossa Que nojo Sentindo gosto de sangue Aham Tá Isso não Isso não Não é o sangue De garotos Com dinheiro Basicamente Grafite Grafite Ah Vandalismo Foda-se Inspecionar Não tem nada de útil Aqui nesse grafite Vamos dar uma olhada Em outro lugar Tá Por enquanto A gente não tem muita pista Sobre a esposa Do cara Que sumiu Vou falar com essa mulher Aqui Você está procurando sexo Ou significância Eita porra Umbra Você quer sexo Ou significado Eita porra Me perdoe Tem dois tipos de pessoa Alguns sabem o que quer Eles buscam prazer Outros querem explorar E estão prontos Pra surpresa Outros estão tão entediados Que só a vida Que eles fazem qualquer coisa Pra sentir Caramba Ela não é a líder Do clã Ah Vou perguntar Sobre a esposa Do cara Procurando por uma pessoa Blá 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 Ok Ela falou Que o cara É patético Que ela entende Que por que Que a mulher Do cara Fica aqui Passando o tempo Dela aqui Meu Deus do céu Dizem que eu estou Procurando pelo moleque Estou procurando Por um noob Que entrou aqui Ela não vai responder A gente Essa mulher Não está nem aí Para a gente Tá Vou perguntar Sobre o líder Do clã Ela sabe Beleza Beleza Se eu impressionar Ela Ela me fala Onde está A líder Do clã É isso Vamos falar Sobre ajudar Outras pessoas Vamos checar Ver quem Que teve com ela Nos últimas noites Para ver Se o moleque Esteve com ela Ok Ela deu comandos Para um cara Chamado Ramon Cara Tem uma skin E o último Hum Ela teve com Tugaibay Ela teve com o moleque Beleza Ok Umbra Se encontrou Com o Tugaibay Ela deu ordens Para um tal De Ramon Esse tal De Ramon Deve saber Onde o moleque Está Esse carro Vermelho Aqui Vamos dar uma olhada Hum Motor forte Chassi reforçado Ok Tá bom A gente não vai fazer Igual GTA Que é sair roubando O carro E tipo O codex Liberou coisas Aqui Tipo de personalidade Vamos falar Com essas pessoas Aqui Trepanator Kill the mall Nossa Que que é isso Que que é isso Que que são esses caras Quero lutar Cuidado Para não perturbar ele Chefe Kill the mall É perigoso Eu vou dizer Que eu quero lutar Claro Vamos ver Do que que você é feito Caralho mano Ele peidou Ele peidou Beleza Perguntar O que que ele está vendendo Vou dar uma senha Para ele Vou falar com ele De outro jeito A raposa vermelha Trota quieta A meia noite Ah eles vendem Macete Eles vendem Trapaça Dentro do jogo Vou mencionar Investigação Fala do Fredo Procurando um moleque Com a skin cara Que logou com um amigo Comportamento Estranho Garotos causaram Caos Nossa E depois sumiram Ninguém sabe Por que eu vou contar Sobre o líder do clã O que que aquela mulher Venenosa Fez dessa vez Caralho Eles Ninguém gosta de ninguém Nesse jogo Ok Ah Mencionar minha fama Vou pedir com educação Não Vou usar sleeve Com ele vai Cara Ajude Ajude o irmão Da cidade baixa Irmão Ah Mulher da cidade alta Ok Ok O cara ajudou a gente Vamos falar com esse daqui Ah É a Umbra A líder do clã É a Umbra Pode crer Tá Mas vamos Vamos olhar primeiro Vamos falar com esse cara aqui Sim O membro dos lendários Painters Que porra é essa? É raro reconhecer Alguém que se lembra de nós Deixa eu me adivinhar Você é um pro player Ah é O Kenzo é tipo pro player Player de esports Beleza Blá 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 Novo trabalho Vamos beber vai Aham Não É um álcool batizado Né? Estranho Ah Os caras estão Hackeando a gente Ele vai copiar Os negócios da gente Filho da puta Tá Vou comentar As tatuagens dele Nossa Ele embebedou a gente Cara Beleza Beleza Vou perguntar Sobre a skin dele É tão velha Ah tá Ele escolheu uma skin De velho Porque ele gosta Beleza Vou perguntar Sobre o Fredo Procurando pro moleque O cara O cara me embebedou Beleza Eu não devia ter sentado a bebida Deixa eu falar Que sou do cara Ele é tão velho Eu sou o trepanhador Eu sou o trepanhador Nada demais Nada demais Aqui mano Ah o avatar dele Parece natural Ah por aqui Não tem nada De interessante Chega Procurando pelo Fredo Você devia parar De procurar Por esse garoto Prestar atenção Nos mais velhos Experiência E habilidade São mais importantes Do que ter diversão Que isso mano Encontrar Sobre Tuga Ibei Por que você é tão teimoso Eu tô te dizendo Que você tá interessado Na pessoa errada Não mano Quero saber onde tá o moleque Quanto mais rápido Você me der a informação Mais rápido Eu vou embora Ok mano Tá ele não deu Muita informação Sobre o garoto Nada do que a gente Já não soubesse Vamos falar Que essa mulher Aqui é a Umbra E ver se ela é a mulher Do cara E ver se ela é a líder Vamos confrontar ela Ver se ela é a líder Do grupo Eu sei que você é a líder Do clã Nesse lugar Caramba E ela sabe Que eu sou um game deck Caramba mano Ela é a mesma líder A gente acertou Você sabe Que eu tô procurando Onde eu posso encontrá-lo Você acha que esse mundo Existe apenas Pra responder Essas perguntas Passa algo por mim E eu posso te contar Alguma coisa E o que você precisa Se despida Devagar Ela quer que eu tire a roupa Meu Deus do céu Ok Eu concordo Vambora Eu admiro Seu cometimento Chefe Mas talvez Eu vou ficar por aqui Beleza Aqui as cerimônias Importam Ok mano Eu posso ir pro beco E ela vai me responder Ou eu posso simplesmente Se recusar Vamos lá vai Já tamo na chuva O que que é um peino Pra quem tá cagado Vambora Ele vai esperar o cara Vamos pro beco Com a mulher Ver se ela responde Pra gente O que a gente quer saber Eu sabia que você iria voltar Eles sempre iriam Ninguém vai nos incomodar Aqui Tô procurando um player E onde posso encontrá-lo Tá bom Se eu concordar com ela Se eu fizer tudo do jeito dela Ela vai me dar A informação que eu quero Tá bom Deixa ela falar Aqui estão as herbeas Eu te dou Verdade Eu consigo Ordem Ou pergunta Ok Se eu obedecer Eu vou ser recompensado Por uma Uma resposta Tá bom Eu preciso ganhar A minha resposta Dela Vamos começar Cada cena Deixa você agir Essa mulher É muito louca Alguns sonham Ser dominantes Outros sonham Sendo dominados O que você pensa Sobre isso? Ah Indiferente Sobre Tem jogo de matar Tem jogo de pesca As pessoas fazem O que elas querem Quem sou eu pra julgar Tá Ela vai me responder Uma pergunta Nossa Posso atacar ela Perguntar sobre o clã dela Perguntar sobre a ideologia do clã Qual a sua causa A sua ideologia Nós temos acesso A fenomena Que nos permite Aprender muito Sobre a realidade Olhar pela corpina Ver a verdade Que tipo de fenomena É um lugar Que nos permite Aprender os segredos Do mundo Nosso líder Explora Meios de Sintonizar O meio E ler os sinais Ah Ok Gentilmente Apresse ela Conte-me Sobre essa reencarnação Nós acabamos De descobrir Mas eu vi Com os meus olhos Eu tive uma visão Ah Ela não vai falar Beleza Agora é a vez dela Se eu me considero Um bom detetive Alguém que faria Tudo pra achar a verdade Sim É a única coisa Que eu sou bom Pra mim não é um trabalho É a essência Da minha existência Eu preciso de alguma ajuda Filha da puta Velho Perdei um ponto com ela Eles nos chamam de culto Porque tentamos Aprender Sobre coisas Que outros Negam a existência Analisamos Experiências Nós somos Game Decks Do mundo real Junte-se a nós Eu devo Eu devo buscar Meu misticismo Em átomos Quarks E elétrons Não Eu não vou Eu não vou Me juntar não Eu vou recusar Misticismo É só mais uma forma De escapar da realidade Se eu quiser sair desse mundo Eu só bebo Perguntar sobre o amigo Do Fredo Tinham três deles Perguntar sobre a garota Sobre o time Vou falar sobre o time Ele queria um amigo Ele era um idiota Eu me lembro dele Delicado Completamente perdido No jogo Ele não deveria ter vindo aqui O que aconteceu com ele Ele logou aqui Para celebrar o aniversário Do amigo Você sabe O que aconteceu com ele Depois disso Ele estava aterrorizado Ele viu Putz O moleque estava Pedroso Ela ajudou o moleque Beleza Ela vai Agora eu tenho que dar algo Para ela Ela experienciou algo Que ela não pode explicar Então ela Chamou os outros membros Do clã Você iria onde eu pedisse Para buscar explicações Tá bom Vamos lá Eu tenho clientes Mais estranhos Mais estranhos Do que você Se você precisar De ajuda Eu te ajudo Mano Tá Beleza Ela vai se lembrar Disso Contar sobre o amigo Do Contar sobre a garota Que sumiu A menina Era fraquinha Cara Ela entregou a menina Para o Fredo Eu pedi para ela Falar mais Perguntar Por que ela fez isso Ok Ela fez uma pergunta É perigoso vir aqui Conseguir conhecimento Deixa eu me perguntar Por que você se tornou Um game deck Eu conheço muitos mundos Eu consegui imaginar Todos eles Sentir estranho Em cada um E a linha de trabalho É uma vantagem Não um problema Ok Perguntar sobre o Fredo Onde é que ele está Ah ok O que ela quer Meu Deus do céu Tá Ela quer que eu chame ela De senhora Vou obedecer Pronto Descobri mais um segredo Beleza Aparentemente O moleque está no teatro O player que você está procurando Está preso no teatro No prédio No meio do lugar Eu posso te ajudar A entrar Se você for legal Comigo Meu Deus do céu Tá Vamos pedir com a educação Sine prazer Por favor Ok Ela está com uma faca Nas minhas costas Enquanto ela me Passar a mão O que é isso Mano Perguntar sobre o jogo Passa o pvp Ninguém está brigando No jogo Mas o jogo é pvp Ah Ela O jogo permite Que players Sintam dor Nossa Ela pediu pra eu ligar Pra que ela me mostre Vou ligar Nossa Mano Ela me Tá pvp Velho Vou pedir pra continuar Meu Deus do céu Não use fazer nada Que eu não mande você Ela está dominando A gente aqui Total Tá Seguinte Não sei se eu ataco Ela Perguntar sobre o clã Perguntar sobre o clã O clã aceita membros De todos os mundos Blá blá Tem um aqui Ah então ela recruta as pessoas Nesse lugar aqui Ó A gente está liberando Mais um segredo Agora ela quer que eu entregue Meu avatar pra ela Vamos liberar Cheaper Trapaceiro Eu vou me recusar Mas vou continuar jogando Me deixe sob controle Do meu avatar Eu quero obedecê-la Por minha própria vontade Minha senhora Estamos quase lá Você acha que aguenta? É Não tem mais o que fazer aqui O que ela fez com o Fredo? Putz mano Vou elogiar Ela deu prazer pro moleque Putz merda Mano Esse jogo Tá muito estranho Compartilha a informação com ela Vai Não vou mentir pra ela Agora que a gente Putar sobre o jogo Ah aqui é diálogo inútil Beleza Beleza Liberou mais um segredo Ela gostou de jogar com a gente A gente questionou ela Beleza Matamos ela E pegamos a chave Caramba galera Matamos ela Antes dela esfaquear a gente Bom A gente tem que sair do peco O carro bateu aqui Caramba galera É o seguinte Eu queria muito fazer a missão Da esposa do cara ali Como é que você tira um carro Eu tenho que sair daqui Por outro lado Bom galera Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui mano No próximo vídeo A gente volta mais Com o game deck Cara eu tô gostando Da investigação aqui A gente jogou com a mulher ali Deixou ela no controle Ela falou tudo o que a gente queria E ó Pum Tiram na cara Tá ficando bom Eu tenho que achar a mulher do cara No próximo vídeo galera Comentem aí mano O que vocês estão achando Se tá achando chato Eu tô dando o meu melhor Pra traduzir o jogo aqui Beleza Falou Tchau Tchau